Olha gente, o que a gente achou aqui no caminho de volta A gente achou um bichinho Olha, eu vou tocar Que bicho é esse? Ele vai se enrolar Mas ele tá na parede, então ele vai se enrolar até ele cair primeiro Que bicho é esse mesmo? Lombo Ah, é Não dá roupa ele não, ele tá tentando subir o prédio A gente sai daqui uns dois anos, ele fica lá em cima Dois anos? Curtam o nosso vídeo E assistam até o final Pois? Assiste até o final Se não Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo E hoje, como vocês estão vendo Aqui É o mesmo lugar que a gente fez nosso vídeo anterior O de escorregação É E depois hoje Em vez de a gente fazer escorregação A gente vai É... Em vez de a gente fazer escorregação A gente vai explorar um lugar secreto Que a gente nunca viu É, lugar secreto aqui do Pet Play Se vocês quiserem vir aqui É só vocês verem um prédio branco e meio amarelado E depois é só É só você encontrar uma porta ali com uma pata de um cachorro E depois vocês entram aqui É, em qualquer cidade você encontra isso Me perdoem porque minha voz está meio ruim hoje Porque eu estou rouco Mas vamos para o vídeo E não se esqueçam de Se inscrever no canal Vai seguir Partilhar os vídeos Comprar nossos livros Seguir a gente em redes sociais Fazer tudo o que precisa É, coloca comentários Dá o like Vamos lá Vamos lá Vamos no lugar Procurar o lugar secreto Vá Me guiei onde é o lugar secreto Pra cá Como vocês podem ver Aqui é o primeiro lugar que ele escorregou Foi? É Eu lembro Não, a gente escorregou aqui Ah, é, escorregamos aqui, né Verdade Aqui é onde tinham os lagartos Não, lagartos Não, lagartos Lagartos foi perto da árvore E aqui foi o último lugar Que ele escorregou É Ali a marca de onde eu sentei Ali Ali A descida ali Ah, é Ainda está ali E aqui é o lugar É a trilha perfeita Seguir Aí o lugar secreto Jogar, né O lado cinto É o fim que vai ter Sabe o que vai ter? Ok Hã? Ah Tem bicho lá, é? Não Tem uma coisa aqui Ah, brinquedo antigo, é E o mais legal daqui É que a gente Que eu lembro As gangorras antigas Lodo do mar Lodo do mar Lodo do mar, é? É Esse lodo do mar Quer dizer que o mar passava por aqui É Antigamente Aham Aí agora Seguindo aqui Vai tocar secreto É, lugar misterioso mesmo Tem um muro aqui E sabe o que tem aqui? Aqui Além disso Aqui atrás Nesse muro Vocês vão ver o que vai ter O que vai ter O que vai ter Pedra O que vai ter O que vai ter E floresta Floresta É Aqui, ó A profundidade Ó A profundidade Cuma pedra Vocês já sabem Aqui a profundidade Eu vei Vou tentar É É Bem fundo mesmo Aqui, ó Seguindo aqui Tem um pequeno de pedra Que tá Meu som Deixa eu ver O que é que tem aqui Tem lixo Tem porcaria Tem uma Uma canaleta ali Que parece que é O resto da obra E eu tô vendo O que é que você tá vendo? Eu tô vendo Aqui só E aqui é o que? Ah, aqui é a garagem, ó É Vem comigo E eu nunca vi por aqui Nunca vi Eu tô destruindo E tem Ó O daqui E o daqui E o mais novo aqui Quanta sujeira, hein? Ó Olha a teia de aranha Grandona aqui, ó Cadê? Aqui Ah, tô vendo? Vamos seguir em frente Se a gente não achar O caminho de volta A gente sabe Siga O meu Coisa Que você vai conseguir Siga o seu coisa? Ó Se você tiver O labirinto, galera Então sabe Que você sabe Pra vocês Ó Pra vocês Irem até o fim do labirinto Só sigam pra frente Nunca pra trás É E nem pro lado Se vocês Saírem do labirinto Só vão pra trás Esse é o meu Descurso Que você pode usar Você pode usar um barbante Também Prendendo Numa ponta E seguir o barbante Vista o mato Aqui pra pular Eita Tá ficando estreito Aqui Vai até onde? Vai até o outro lado Do prédio? É Vamos lá Esse é o lugar secreto Eu nunca fiz Ó Tem caco de vidro Cuidado Ainda bem que eu tô de calça Olha pra aqui Isso aqui é perigoso Um vergalhão de aço Tem que tomar muito cuidado Quando anda por lugares secretos É Aqui ó Vem por aqui O lugar mais seguro Onde é que é mais seguro? Aqui 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 Eu tô ouvindo até Bicho Que bicho é esse? Grilo? Tá vendo Com a pedra Não é mas Ah Ah pra defender a gente Ah pra defender a gente é? Não Olha tem uns cogumelos aqui Olha Aqui 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 o muro acaba né? Aqui não tem mais muro Mas esse aqui A gente tá dando a volta do prédio inteiro é? É Ali vai ficando cada vez mais estreito Ó Ó No próximo vídeo gente A gente vai continuar Sei não Deixa eu ver o que mais tem lá pra frente É É ali É ali acho que termina Tem um paredão ali Tem esse paredão aqui de terra Pra quem gosta de escalada deve ser uma boa aqui pra subir É E quem gosta de parkour Dei descer aqui Descer? É Deve ser uma descida muito divertida É A gente vai voltar agora? É Vou voltar Eita E gente Quem gostou desse vídeo Não se esqueça Se inscreve no canal Ativa o sininho E Tchau Tá pra acabar é? É Tá bom Deixa eu dar tchau também Ó Tchau gente Nós vamos voltar agora E como o Batman Neto falou Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o like no vídeo Uai, uai, uai E também apertar o sino pra receber a notificação E seguir a gente em redes sociais E comprar nossos livros Lembre de comprar todos de uma vez só Que é um frete só Tá bom? Até o próximo vídeo Valeu Vá, valeu aí, vá Valeu Vá, 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 valeu Tchau.